O negócio é o seguinte, Henry Cavill pode ser o Capitão Price em um futuro filme de Call of Duty. Já joguei, a informação é essa. E fica nesse vídeo que eu vou te explicar todos os pormenores de onde saiu isso, por que que tão falando isso e quais outras informações nós temos sobre este possível filme, beleza? Lá vamos nós pra mais um episódio dessa novela, desse filme que nunca sai. Ô meu Deus do céu, que dor. Let it go! E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game, e bom, pois é, é isso mesmo que vocês já ouviram. Acontece, como até imagino que eu devia ter deixado aí no título, saiu um rumor recentemente de um site relativamente até que conhecido na gringa, que é o Giant Freaking Robot, robô gigante maluco, basicamente esse é o nome do site, que é um site de várias notícias do cinema, alguns de vocês devem conhecer, e esse site simplesmente surgiu essa semana, no final da semana passada, na verdade, né, eu tô postando esse vídeo segunda-feira, tô gravando no domingo, enfim. Dizendo que Henry Cavill, o ator que vocês já devem conhecer aí, acho que os papéis mais famosos dele foi o Geralt no The Witcher e o Superman, né, daquela fase do DCU. Esse cara interpretaria o Capitão Price em um filme de Call of Duty. Esse filme que seria produzido, estaria sendo produzido pela Amazon Studios, ou seja, ele sairia provavelmente numa Prime Video, em streaming, e não no cinema necessariamente. Ou pode até sair no cinema, enfim, é porque a gente imagina que deve sair direto no Prime Video por ser a Amazon Studios, né? E bom, antes de eu continuar esse assunto, essas são as informações que nós temos até o momento, é interessante eu comentar uma coisa com vocês. Primeiro que, caso você esteja até assustado com essa informação ou algo do tipo, saiba que já tem uma novela de um possível filme de Call of Duty há bastante tempo. Lá em meados de 2019, eu já trazia vídeos aqui no canal, vou deixar todos os vídeos relacionados a esse assunto na descrição, em ordem de lançamento também. Lá em 2019 já tinha começado a sair as primeiras notícias de que um filme de Call of Duty estaria sendo desenvolvido. Inclusive, o filme já tinha um diretor confirmado, que era o Stefano Solima, um italiano que já havia feito vários filmes aí relacionados à temática policial ou mesmo até militar. Um dos filmes, talvez seja o filme mais conhecido dele, que inclusive eu fui buscar assistir depois pra poder ter uma noção do que eu poderia esperar de um filme de Call of Duty dirigido por esse cara, foi o Sicário 2, beleza? Um foi outro maluco que fez, mas o Sicário 2 foi o Stefano Solima que fez, e ele seria o diretor por trás do filme de COD. Ele inclusive já havia feito, na época, em meados ali de 2019, início de 2020, algumas entrevistas em alguns sites, alguns pronunciamentos, dizendo algumas coisas que ele pretendia fazer no filme, atores que ele gostaria de recrutar, digamos assim, pro filme, mas não tínhamos nenhum tipo de informação de como seria um enredo ou algo do tipo. Fato é, lá pra mais ou menos metade de 2020, o filme foi pra geladeira. Eles meio que congelaram o projeto, não sabemos se foi por causa da pandemia que existia na época, ou se foi porque o projeto tinha que ser congelado mesmo, ou às vezes deu algum problema no desenvolvimento, ou se foi até os dois casos, né? De fato, a informação que nós tínhamos até então era que o filme foi congelado lá em meados de 2020. Parou o desenvolvimento, parou o total. Aí no início de 2022, a gente teve aquela notícia que eu trouxe no canal também de que o The Rock iria protagonizar um filme de Call of Duty. E não deu mais nada depois disso. E aí agora, em março de 2023, a gente tem uma nova notícia de que o Henry Cavill faria o Capitão Price em um filme. Então assim, é muito rumor pra lá, muito rumor pra cá, algumas notícias que a gente vai pegando aqui ou ali, e fica difícil saber se realmente esse filme ainda tá sendo feito ou não está sendo feito. O importante é que eu tô cobrindo toda essa novela pra vocês, porque é aquilo. Esse canal, como eu já falo pra vocês, é o único canal, pelo menos do Brasil que eu conheço, que se preocupa com história de campanha de COD. Os outros canais brasileiros que eu conheço, se importa com história, é só de zombies, que é muito massa, inclusive. Mas enfim, eu só conheço um canal no mundo, além do meu, que fala sobre história de COD, e é um canal gringo. E justamente como um bom apreciador de campanhas e enredos de COD, eu adoraria ver um filme de Call of Duty. E é por isso que eu trago e cubro essas notícias, por mais que elas, às vezes, nem tenham tanta credibilidade aqui pra vocês. Apesar que o site Giant Freaking Robot é um site que tem um certo histórico, né? É um site que ele tem uma certa influência. Então, eu admito que, não duvido, que possa ter um fundo de verdade em meio a tantas informações. Todos os vídeos relacionados aos possíveis filmes de COD, ou o possível filme, pode ser tudo relacionado a um filme só, eu vou deixar todos na descrição, pra caso você queira ficar mais inteirado sobre os atores que já foram cotados, e como o filme poderia ser e tudo mais. E bom, falando sobre a notícia em si, nós só sabemos isso, que seria um filme feito pela Amazon Studios, e que o Harry Cavill seria o Capitão Price, né? Entretanto, a gente não tem nenhuma ideia de como seria esse filme. Digo isso porque a maioria, a galera mais nova na franquia deve nem imaginar isso, mas o Capitão Price, cara, na franquia COD, ele não nasceu em Modern Warfare. Ele nasceu no Call of Duty 1, no primeiro COD. A gente tem basicamente três Capitão Prices na franquia. A gente tem o Capitão Price que foi o primeiro de todos, que era na trilogia original de COD, lá na Segunda Guerra. A gente teve o Capitão Price do Modern Warfare, que era um Capitão Price da Era Moderna, e teve o do reboot do Modern Warfare, que já era outro Capitão Price. A gente teve três Capitães. Então fica a dúvida de que, qual seria o Capitão Price que seria adaptado para os filmes? Estamos falando de um filme de Modern Warfare, com o Henry Cavill como Capitão Price, ou de um filme de Segunda Guerra Mundial, adaptando as histórias dos COD clássicos, com o Henry Cavill sendo o Capitão Price, o primeirão de todos. E bom, sinceramente, cara, pela popularidade e tudo mais, eu acho que, hoje em dia, o Capitão Price é muito mais atrelado ao Modern Warfare do que aos COD clássicos. Então, eu acredito que o mais fácil é que seria um filme de Modern Warfare, né, com o Henry Cavill de Capitão Price. Porém, eu admito para vocês que o que eu mais gostaria de ver seria um filme de Segunda Guerra Mundial, adaptando a história do primeiro COD of Duty, ou talvez dos dois primeiros, sei lá. Justamente porque aqueles eram games que eram mais datados, né, eram mais antigos na realidade, e naquela época a gente não tinha uma exploração muito grande de enredo. Então, seria um filme, até de certa forma, fácil de se fazer, porque os personagens dos primeiros CODs, por serem jogos mais antigos, né, numa época bem experimental, ainda não tinha um enredo bonitinho, não tinham ainda aquela personalidade bem feita. Então, seria bem fácil para um diretor conseguir pegar esses personagens, esses nomes, tá ligado? Sargento Foley, Capitão Foley, na verdade, Capitão Foley, Capitão Price, pegar o Evans, o Elder, o Moody, personagens mais antigos, que são completamente esquecidos, assim, pela galera, ou então que quem conhece e jogou o game sabe que eles nem têm tanta personalidade assim, que são só bonequinhos, e fazer aquilo se tornar realmente algo profundo. Seria você melhorar a história dos primeiros CODs, o que seria totalmente diferente de você, por exemplo, tentar adaptar a história do COD 4, que aí você ia ter que fazer exatamente igual ao jogo, porque o jogo já tinha uma narrativa super construída. Os CODs 1, 2 e 3, não. Então você poderia fazer algo melhor e de maneira mais fácil. Eu queria muito ver aquelas histórias dos primeiros CODs sendo feitas de uma maneira mais caprichada, mais cinematográfica, que não tinha nos jogos na época. Mas eu acredito que seria uma adaptação de Modern Warfare mesmo, com o Capitão Price, que o povão conhece mais. Mas tudo isso aqui é achismo meu, porque a gente só sabe do ator, que é o Henry Cavill, e da Amazon Studios. Felipe, e sobre o Henry Cavill ser o Capitão Price? É massa? É ruim? É combina? Olha, cara, eu acho que é uma escolha interessante, que pode funcionar. Eu acho que o arquétipo do Capitão Price não combina muito com um cara super musculoso e troncudo igual o Henry Cavill, tá ligado? Eu acho que o Price tem sim um preparo físico, até por ele ser soldado, mas eu acho que não no nível do Henry Cavill. Mas ainda assim, é um cara que, pô, ele é britânico, igual o Capitão Price, então o sotaque já estaria ali na língua dele por natureza. Tem olhos azuis, igual o Capitão Price. Se ele deixa a barba crescer, também fica semelhante. Eu só tenho um pouco de medo dele parecer jovem demais por papel, porque por mais que ele tenha 39 barra 40 anos, ele tem cara de jovem pra mim. O cara tá envelhecendo igual vinho. Não tem aquela cara de velhão, igual o Capitão Price tem, né? Até o Capitão Price do MW Reboot, que é uma versão mais jovem, ainda assim não parece tão jovem, entendeu? Mas claro, nada que maquiagem e toda uma preparação ali pro ator não faça ele parecer mesmo ser o Capitão Price sem tela pra gente, tá ligado? Então assim, eu acho uma escolha interessante, eu acho que pode funcionar. Algumas pessoas criticam o Henry Cavill pela atuação dele ser mais ou menos, eu nem vou entrar tanto nesse mérito que eu não sou nenhum superentendedor de cinema, mas eu admito que às vezes eu tenho a impressão de que ele faz o mesmo papel em todo filme, mas eu já deixo claro que pra mim a melhor escolha do planeta Terra pra ser o Capitão Price pra mim seria o melhor dos mundos. Eu já até fiz um post uma vez no Instagram mostrando isso, que foi esse post aí. Pois é, eu estou falando do Andrew Lincoln, que a maioria de vocês já deve conhecer por fazer o Rick do The Walking Dead, mas ele já fez um monte de outros papéis aí também e mano, o cara é perfeito pro Capitão Price ao meu ponto de vista. Cara, é idêntico em tudo. na aparência, no sotaque, porque ele também é britânico, a altura dele, a pele, os olhos, a barba, o cabelo, tudo, mano. O maluco é perfeito pra ser o Capitão Price, até a idade, que atualmente ele tem 49 anos, tá ligado? Vai fazer 50 em setembro. Pô, cara, é perfeitíssimo. Mas enfim, como é muito raro o fancast entrar e acontecer, a gente não sabe nem se esse filme vai acontecer, eu já estou sonhando muito, mas caso ele aconteça, ainda assim é muito raro o que os fãs querem de ator, o elenco que os fãs querem ser o elenco do filme, né? Mas enfim, fica aqui o meu desejo que mora no fundo do meu coração de um dia ver o Price sendo feito por esse cara no cinema. Nossa senhora. Se o filme vai rolar ou não vai rolar, não sabemos, mas fica aqui a informação pra quem estava interessado. Comenta aí, mano, o que você acha sobre isso, deixa o like que eu saio desse vídeo, por favor, isso ajuda demais, só clicar aí, pode vazar depois, tranquilo. Se inscreve se ainda não for inscrito no canal e ative o sino pra não perder os próximos vídeos. Os membros do canal estão passando aí na tela e eu esqueci de alguma coisa? Não? Eu acho que não, né? É. Tá bom, então. Eu vou ficando por aqui. É isso aí, Brasil. Valeu e fui!